Cerca de 300 mordomas, trajadas a rigor, desfilaram pelas avenidas de Viana do Castelo e carregavam todo o seu ouro tradicional para dar início a mais uma rumaria da Nossa Senhora da Agonia. Há cerca de 12 anos que eu participo nesta rumaria. E o que é que significa para ser esta rumaria? Eu como vianinha significa tudo, porque digamos que este é o ponto mais alto das festas em que as raparigas serviam quase como mordomas, como as principais cabeças cartazes todas as festas. Eu como sou natural de Viana, não cidade, mas aldeia, para isto para mim significa tudo, são as minhas raízes. E o ouro, qual é o significado do ouro? O ouro digamos que era aquilo que dava alguma alegria, alguma vista à rapariga. Claro que todas as peças têm um significado. Cada elemento do traje apresenta um grande valor histórico e simbólico, como aquele que é transmitido pela história da vela e do palmito. Quando a moça entrava com a vela acesa na igreja e se a vela se apagasse, queria dizer que a moça já não era virgem naquele tempo e os rapazes já não a queriam. Agora o palmito, muita gente utilizava o palmito porque já não havia esse problema. O palmito não se apagava, já não tinham esse problema. E havia muitas vezes também muitos moços que queriam aquela moça, que pegavam e iam às portas travessas da igreja que tinham, abriam a porta travessa para fazer uma pequena corrente de ar para apagar a vela, que era para aquele moço que estivesse interessado naquela moça não ficasse com ela. Outro ponto alto deste primeiro dia de Romaria foi a benção ao mar e às embarcações, à qual se seguiu a procissão ao mar e ao rio, como veneração à Nossa Senhora da Agonia. A procissão termina já nas ruas ribeirinhas da cidade, decoradas pelas suas gentes, com tapetes coloridos. Nossa Senhora traz muita fé para os pescadores. E sente-se protegida? Sim, todos os dias lhe rezo, não só para o meu marido, mas para todos os escândalos no mar. Para a autarquia, esta Romaria é considerada o ex-libris da cidade. Um sentimento de orgulho, de pertença, de ser vienense e há também, associado a todo este trabalho que é feito pelas comissões de festas, também um elogio à mulher vienesa e há também, eu diria, um hino à cultura popular. São esperados mais de um milhão de visitantes em Viana do Castelo, até ao próximo domingo, para assistir à maior Romaria de Portugal.